Salve galera do Cabuloso! Bem-vindos ao seu canal de notícias do Cruzeiro. Vamos agora para mais uma notícia da nossa raposa. Mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele like e deixe seu comentário. Assim você fortalece o canal e ainda fica por dentro dos bastidores. O Cruzeiro fez uma nova investida para repatriar o zagueiro Kaká, que começou sua carreira na toca da raposa e atualmente joga no futebol japonês. Aos 23 anos Kaká é titular no Tokushima Vortiz e tem contrato com o clube até janeiro de 2025. O Cruzeiro tenta a contratação por empréstimo mas a equipe japonesa só aceitaria a venda por valores que estão além da realidade celeste. A equipe mineira já havia tentado a contratação de Kaká em novembro do ano passado mas as negociações não avançaram devido a problemas financeiros. Mesmo que a equipe consiga persuadir os dirigentes japoneses a aceitarem o empréstimo de Kaká ainda haverá dificuldades a serem superadas. O salário do jogador no Tokushima Vortiz é superior ao teto estipulado pela gestão Ronaldo que é de 300 mil reais mensais. No momento Paulo Pesolano tem apenas dois zagueiros profissionais à disposição, Lucas Oliveira e Reinaldo. Neres está lesionado e sem previsão de retorno. O Cruzeiro está empenhado em fortalecer sua defesa e Kaká seria uma grande adição ao time. E aí E aí E aí Obrigado.